Muito bem, vamos agora iniciar o vídeo de como bloquear o seu cartão de crédito do Banco Inter. Vou entrar no aplicativo para te mostrar. Vou te mostrar também outras configurações, tá? Vou digitar a senha. Entrando. Entrou no aplicativo, você vem na setinha aqui, clica aí em cartões, vai aqui em configurações. Aqui você clica na primeira opção, bloqueios e senha. Pronto, você clica aqui em bloquear temporariamente. Pronto, o cartão seu está bloqueado, tá? Caso você perder o cartão, imediatamente você entra aqui e bloqueia. Outra coisa que eu não aconselho, tá? É compras por aproximação. Você clicou aqui, vai estar habilitando. Compras por aproximação. Agora você pode realizar pagamentos por aproximação com o seu cartão. É só encostar. Se você perder o seu cartão, qualquer pessoa pode comprar com o seu cartão. Só encostou lá, não precisa de senha, tá? Então, eu não uso esta função, tá? Pronto, ó. Se eu perder o cartão, eu vou vir aqui bloquear temporariamente até pedir um novo. Só por segurança. Esse cartão mais protegido aqui, ó, que é um seguro. Tá vendo, ó. Tem sorteio mensal de 5 mil reais, tá? Isso aí eu não faço, não. Não fiz, não. Se você quiser fazer, você pode fazer, tá? Olha só que legal. Aqui, ó. Compras virtuais nacionais. Se você clicar aqui, vai estar desabilitando essa função. Não vai comprar em sites nacionais. Vou deixar aqui como ativado. Compras virtuais internacionais. Vamos supor que você não quer comprar fora do Brasil em sites internacionais. Você desabilita. Compras internacionais é quando você vai viajar e precisa comprar, usar e ir lá na maquininha lá fora do Brasil. Você habilita, tá? Autenticação Samsung Play. Esse aqui eu não sei o que é. Não usei essa função. Também você pode habilitar. Autenticação Google Play. Eu não sei se... Eu acho que esse aqui é para comprar direto lá no Google Play. Aplicativos, né? Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários. Aqui você pode alterar a senha do cartão, ó. Você coloca a senha atual. Cria aqui a senha nova, tá? E clica em confirmar. Débito automático em conta. Aqui você pode... Já está configurando o débito automático da sua fatura direto na sua conta do Banco Inter. Já estou ativado nessa função. Se eu clicar aqui, eu vou estar desabilitando. Aqui você pode estar alterando o dia do vencimento da sua fatura. Clica em alterar, escolhe aqui e tal. Dá o seu gostei aí, compartilhe. Deixe seu comentário aí. Se você tiver alguma dúvida, tá? A gente vai estar respondendo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui tem sempre tutoriais legais para você. Para facilitar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.